Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Romilda, bem-vinda ao canal dia a dia. Gente, obrigada por estar se inscrevendo no meu canal. Agradeço a todos, nós estamos aí quase concluindo a nossa meta deste mês, que é 400 inscritos nesse mês de janeiro. Se você é novo por aqui, se você ainda não sabe, nós sempre estamos fazendo metas para o meu canal e temos alcançado as nossas metas. E no início do ano, deste mês, eu falei sobre as metas. Será que nós temos conseguido cumprir tudo aquilo que nós falamos no ano passado, na virada do ano? Então hoje o vídeo é sobre isso. É você ser uma pessoa autêntica em tudo que você fala e que você garante para você mesmo e que você cumpre todas as suas coisas. Não é somente em metas, é na vida. A gente deve ser aquela pessoa de ter uma palavra só. Se você falar que realmente sim, eu falo sim para isso, realmente aquilo seja sim. Se você fala não, realmente seja não. Porque às vezes a pessoa ele não mantém, né? Ele não mantém aquela palavra certa. Uma hora ele fala sim, outra hora ele fala não. E as pessoas começam a não confiar naquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa ela não tem uma firmeza. E nós devemos ser firmes no que falamos, porque você consegue atrair mais as pessoas com o seu potencial, né? De ser aquela pessoa que todos vão olhar e vão dizer não, fulano eu posso confiar que ele realmente, ela realmente, ela tem uma palavra assim firme. Ela não é vacilona ou vacilão e ela não oscila como pressão. Que hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Seja uma pessoa pessoa de palavra, né? Que você determine na sua vida que você vai vencer, que você vai fazer e que você vai realmente realizar os seus sonhos, que você realmente vai bater as suas metas, seja no seu trabalho, seja na vida, seja com alguém que você prometeu de melhorar, de ser melhor, de ser um ser humano melhor, de melhorar o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com sua namorada, com seu namorado. Então isso que é metas também na vida. Porque muitas vezes nós prometemos o ano todo, ai eu vou melhorar, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E o ano acaba e você nem se lembra daquilo que você prometeu e nem se esforçou nem um pouquinho para ser melhor, para ser alguém diferente daquilo que você foi durante aquele ano. Então fique com essa palavra. Não seja aquela pessoa que promete muito e não faz nada. Seja aquela pessoa de palavra, né? Se for para ser um sim, que seja verdadeiro. Que se for para ser um não, também que seja verdadeiro, mas que você sempre tenha palavra verdadeira no seu coração para dizer para as pessoas, não engane o outro. Não seja aquela pessoa que engane com mentiras, né? Com promessas falsas, com palavras, né? Encantadoras, palavras sedutoras, que muitas vezes a pessoa se encontra ali numa fase tão difícil, tão decadente, e a pessoa acredita em você e quando pensa que não, que acontece. Era tudo uma mentira. Não viva de mentiras. Viva uma verdade que você ainda não experimentou. E isso você só pode encontrar se você realmente tem caráter, se você realmente tem uma boa índole, se você realmente não é aquela pessoa que tem dupla personalidade. Ou seja, uma hora você é bonzinho, outra hora você é mauzinho. Uma hora você é sério, outra hora você é um mau caráter. Não. Não é esse tipo de pessoa que eu estou falando. Então, fique com essa palavra de hoje, que o não e o sim, ele tem um poder. E a pessoa que ele tem verdadeiro caráter também. Então, que você cumpra tudo aquilo que você tem falado, seja em metas, seja em promessas, seja um não, seja um sim, cumpra. Pra que você não seja taxado, né? Como aquela pessoa que somente fala, mas que não cumpre aquilo que fala, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que cada dia mais você seja agregado ao meu canal com bênçãos, né? E pra que a sua vida seja abençoada, né? E que sua vida possa mudar em algo, que eu possa estar contribuindo pra que melhore a sua vida, tá bom? Deus te dê um dia abençoado. Que a bênção chegue até o seu lar através do meu canal, tá bom? Beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo!